O nosso gosto por decoração também mudou. Interessante. Ficamos sem luiz. Tá tão bom, porque... Tatiaco, boa tarde. É, eu ia até perguntar o senhor também se ela tava ruim. Tá nas casas todinhas do condomínio, Tatiaco. Aqui na portaria tá normal. Mas tá nas casas todas do condomínio. Estamos quase 24 horas sem luz. A luz, ela vai e volta, vai e volta. Eu tô começando esse vlog. Porque eu falei, vou registrar. Queria deixar registrado. Se eu conseguir carregar a bateria da câmera. Se eu conseguir carregar celular. Porque desde ontem a gente tá por um fio. O meu celular já chegou a 1%. Aí eu aproveito que a luz volta tipo 10 minutinhos. Aí carrego. Bora começar esse vlog do final de semana. E eu vou começar compartilhando algumas compras que chegaram por aqui. Eu sei que vocês gostam de ver comprinhas. E dessa vez, o que nós compramos, Tatiaco? Vamos ver. Gente, a câmera não tá carregando. Porque não tem luz. E aí tem todas as tomadas que estão pegando. Deixa eu botar aqui pra carregar. Compartilha aí, Tatiaco. O que chegou? Compartilha aí, Tatiaco. Isso aqui é o quê? Ah, olha só o que eu comprei. Comprei um cobre-leito na Shopee. Gente, eu tô adorando o Shopee porque lá tem os preços muito bons. Ó. Branquinho, dentinho. Na verdade não é branco. É marfim. A tonalidade. Pra fazer uma cama posta bem bonita. Foi R$140,00, se eu não me engano. Achei o preço bem bom. Veio um cobre-leito e duas fronhas. Também comprei esse jogo. Nossa, veio bem compacto, né, Tatiaco? Eu achei que fosse vir naqueles pacotes. Igual quando a gente compra na Riachuelo. Tá explicado o que mais econômico. Não tem muita apresentação, gente. Ela nem marca, tem. Ah, interessante. A cor é bem bonita. Acho que dá pra fazer uma cama bem legal. Ah, ela tem um mensal de elástico. Interessante. O que é isso? O que é seu, né? Pronto. Não voltou a luz. Pior que a noite já tá caindo. São o quê? Cinco horas da tarde agora. E eu só queria secar meu cabelo. Porque eu lavei hoje na parte da manhã. Ele ainda tá muito úmido aqui no meio. Tá nesse vai e volta a luz. O secador não liga. Fica fraco. A geladeira tá desligada. Sorte que a gente não tem muita coisa na geladeira. É, tá apitando. Vou desligar. Porque nessa, de faltar luz, teve uma vez que a gente ficou sem geladeira. A geladeira queimou before. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 exercício, eu tomei um banho e logo em seguida já me produzi e aproveitei e gravei um vídeo de Arrume-se Comigo lá pro meu Instagram. É aqueles vídeos bem rapidinho, bem dinâmico que inspira bastante. Quem me acompanha por lá, tá por dentro. E agora, gente, sabe que eu queria bater um papo com vocês? Vocês já leram, né, aí no título que eu quero falar um pouco sobre decoração, que eu sei que é um assunto que vocês gostam bastante e assim por um tempo a gente deixou de falar aqui no canal e eu vou explicar assim o porquê, principalmente depois que a gente se mudou pra essa casa. Bom, vamos lá. Sentei aqui na sala pra gente bater um papo. Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que da mesma forma que o nosso estilo mudou, o nosso gosto por decoração também mudou. Antes a gente curtia muito um estilo de decoração mais ruxo. Também tem a tendência e tudo mais, porém era algo que a gente se identificava muito com aquela pegada casa de praia, sabe? Eu gostava muito, gente. Uns tons assim mais amadeirado, palha e tudo mais. E esse também foi um processo, porque quando a gente se mudou pra cá e eu vi todo esse espaço, eu pensei e agora? O que que eu vou fazer? Como eu vou decorar? E na verdade, assim, não tem muito o que decorar. A casa, ela já tem esse conceito aberto. Ela é uma casa moderna, vamos dizer assim. E não teve muito o que fazer, a não ser colocar as coisas, né, no lugar, os nossos móveis, alguns itens, como por exemplo, essa poltrona que eu comprei. E falando isso, eu gosto muito dela. Porque ela tem esse detalhe amadeirado que também traz esse aconchego. E de restante foram pequenos detalhes que a gente foi adicionando, como abajur, um aparador, porta-retrato, vasos e por aí vai. Mas aí foi nesse tempo que eu entendi que, de fato, o nosso estilo, nessa nova fase, nesse novo momento, tinha mudado. E aí agora, o que que nos despertou? A vontade de colocar a mão na massa, de fazer os famosos DIY. Só que com base nesse nosso novo estilo. Nessa nova decoração. E aí eu já quero deixar aqui um spoiler pra vocês de um quadro que nós fizemos, assim, que ficou simplesmente maravilhoso. Esse não é o destino final dele. Não é nessa posição que ele vai ficar. Não é nessa parede. Mas esse é um assunto, assim, pra um próximo vídeo. E uma outra coisa também que eu queria saber é se vocês querem ver o processo do DIY. Deixa aqui nos comentários, porque eu já gravei, mas aí eu queria antes bater esse papo com vocês, até pra vocês entenderem. Porque por um tempo, eu até recebo uns comentários, eu cheguei, né, a fazer um vídeo de desabafo, e umas pessoas dizendo, nossa, vocês mudaram. E eu parei pra analisar, né, pra ver toda a linha do tempo, e ter um olhar de fora, e de fato, nós mudamos. E assim, tá tudo bem, porque nós vivemos de fases, e é muito gostoso viver esse novo momento, né, essa nova fase, esse processo. Então eu queria muito bater esse papo aqui com vocês, bem sincero. Já deixa aqui nos comentários se vocês querem saber mais sobre esse nosso lado, porque era algo que eu já compartilhava antes, né, eu tava sempre aqui dividindo com vocês, é, uma nova decoração no AP, um novo DIY, uma coisa que a gente se arriscava a fazer, que no final a gente se estressava. Esse também é um ponto em levar em consideração. E é isso, gente. Deixa aqui nos comentários, e acompanha aí um pouquinho, né, de como anda a decoração por aqui, e em breve ela vai mudar. E aí 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 Não vou deixar isso não, sabe onde que eu queria botar a câmera, mas eu desisti, agora esse tá mais seguro. Olha esses momentos de bastidores, é uma comédia, porque quando eu peço pra Thiago gravar o vlog, ele fica todo atrapalhado, gente, agora nós vamos almoçar, que eu já estou cheia de fome. No próximo vídeo eu quero fazer um churrasco, eu gosto de churrasquinho, aqui ó, carne picada, churrasco mesmo, né? Mas uma coisa, churrasco de vocês, no carvão ou na churrasqueira elétrica? Porque eu sou plantela, eu faço uma churrasqueira elétrica, mas todo mundo que vem aqui fala, não, não é churrasca isso. Mas antes a gente fazia no carvão também. Sem dar um trabalho, empijava tudo. Eu gosto nos dois, basta ter o churrasco. E ele também não tem saída para fumaça, na nossa companhia, porque fez adaptado para churrasqueira elétrica. Então se alguém for um tributo, a gente ia ter que comprar uma churrasqueira de chão, mas achei que ele ia ter que colocar em outro lugar. Sim, não tem lugar, né? E ia acabar prejudicando o revestimento. Sim. Eu achei que eu não fosse utilizar essa mini panelinha que Thiago colocou. Mas ela é muito boa. É ótimo pra fazer assim, comida rápida. Estão percebendo? Eu estou sempre julgado, né? Mas no final, tudo dá certo. Começou com a panela. Estava usando a panela. Segundo item, o mini aspirador. É. Que mais curta. Aquela é lugar que eu comprei. No final ela vai gostar. Depois é isso. Tchau, tchau. Depois de passear na praia, o sabador dele, jogando videogame com uma taça de vinho. vamos lá. Jum THUIM Enquanto o waffle tá na airfryer, eu acabei de esquentar uma banana da terra e fiz uma pasta de amendoim Com essa pasta de amendoim em pó que eu recebi, gente que maravilhosa, é muito prática de usar Porque ela vem assim ó, em pó e você pode colocar em fruta, pode fazer a pasta, olha que interessante Basta misturar com água e aí eu vou colocar aqui na banana, que delícia Domingo é aquele dia que a gente toma um café repossado, sabe? E come coisas bem gostosas Tchau Olha, ele é bom, só que o nível que está no carro de sujeira, não vai atender. Então, o carro é grande, a malha é enorme, está bem sujo porque a gente usou os últimos dias e sujou bastante, levando algumas coisas. Mas olha o quanto de sujeira ele já tirou. Agora, se for para vir aqui, olha. Nessas partes, na chatinha, acima, ele supera a frente. Agora, para lavar jato, não dá certo. Não queira um lava jato nem um mini aspirador, né? Aí a gente está querendo muito. Então, vamos lá. Hora do almoço. E o que você falou, amor? Hoje, meu quiosquezinho está servindo batata com steak. Não parece, gente? Aquela porção de quando você vai num quiosque, num restaurante. Para dar um toque, eu até coloquei aqui uma folhinha. Amei essa apresentação. A gente está se divertindo assistindo esse filme. Pelo amor, meus sogros estão para o crime. Estão para o crime. Vamos começar a preparar o nosso lanche da noite, que é aquele rapidez que viralizou aqui na internet. Gente, dica de uma dona de casa que gosta de praticidade. Pronto. Encontrei meu lanche. Vai ser esse. Quando eu vim aqui passar a dica para vocês. Vocês já usaram isso daqui? Gente, isso é muito prático. Você coloca cebola, pimentão, tomate, qualquer tempero. E aqui, no caso, eu coloquei cebola e picles. Vou fechar. E agora, basta puxar essa corda. E pronto. Apenas comprem. Sério. Gente, isso aqui é muito prático. Em dois minutos, você corta o tempero. Tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não teve. Eu acho que fez, você não fez. Não, porque a página também estava fora do ar. O que... É uma tendência de colocar mais para atrair novas pessoas. Um vídeo agora no YouTube das top bases de cobertura leve natural. Então, eu também posso fazer uma chamada para o YouTube com vídeo curto no Instagram. Tem que ser interessante fazer um jogo do YouTube hoje. Sempre a gente está falando. 4 e 30 da tarde. Finalizamos a nossa reunião. E aqui temos o meu cronograma da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tudo bonitinho para depois vocês conferirem aqui no YouTube, lá no meu Instagram. E vou aproveitar esse momento para se despedir desse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like que ele é muito especial. Se inscreva aqui no canal para conferir mais vídeos. Está tão bom porque é acabado. É, tem que acabar. A hora tem que acabar, né, gente? Se inscreva para conferir os próximos porque aqui é um verdadeiro Camiflix. Isso, sim. Todo domingo. E deixe seus comentários aqui embaixo, tá? Sim. Porque é muito importante vocês comentarem para a gente entender o que vocês estão gostando. Exatamente. A gente sempre coloca aqui nos comentários qual é a parte que você mais gostou. Então, vai lá agora e deixa aqui. Isso aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.